Esperando para curtir o carnaval? Tá sempre ligadinho com a gente na nossa NDTV Record TV. Rodô! Oi, meu nome é Fernanda. Eu moro aqui em Balneário há 20 anos. Eu nasci aqui, a minha família toda nasceu aqui. E o que eu mais gosto de fazer aqui é andar na orla da praia. Os pontos turísticos são perfeitos. Já fui aqui no teleférico e é muito bom. Bom, eu me chamo Ricardo. Eu sou morador de Balneário Camboriú fazem 9 anos. Então eu pude perceber um pouco da evolução, principalmente nos últimos anos aqui da nossa cidade, na questão de turismo, né? O trabalho do Parque Nipraz, que é um dos atrativos turísticos da cidade. Então é um atrativo que já tem mais de 20 anos de atuação no mercado, juntamente com o Barco Pirata, né? São duas das principais atrações da cidade. Tem o aquário, tem o museu dos carros, né? Algumas outras atrações que estão surgindo também. Estou em BC com NDTV.